O Sertanejo precisa de uma mudança, não é verdade? Então confira cinco duplas que vão revolucionar o Sertanejo em 2020. Ah, o roda a vinheta aí. Tô fazendo com elas o que fez comigo, melhor iludir... Ah, outro bonito. Bom, eu sou o Melhor Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal e seguindo a gente lá no Instagram, que agora a gente vai ter quadros onde vocês vão participar. Vão participar pelo Instagram, mas apareceu o vídeo aqui no YouTube. Pessoal, e no nosso espaço aqui de indicação de hoje, nós vamos indicar o trabalho da dupla Dantas e Léo. Eles que estão prometendo aí pra 2020 trabalhos muito bons, de muita qualidade. Eles que estão aí gravando com o Maestro Pinóquio. Tem que respeitar, rapaz. Ô, o Pinóquio já começaram já no átice. Já começaram bem, com qualidade. Mas eles já tem uma música aí pra mostrar pra vocês também, produção do Maestro Pinóquio, que é... É uma música Bêbado de Rua, que eu gosto demais. Confere no trechinho dessa moda. Eu irei bêbado de rua. Quem quiser consolar o meu peito, só paga mais uma. E a Cris, o amor... Mandar um abraço aí pro Dantas e Léo, na verdade. Menino, gente boa demais. Sim, nós conhecemos eles em Goiânia, lá no Vila Mix. Foi um tempo muito legal que a gente passou junto. E a gente tá aqui pra apoiar Dantas e Léo e pedir pra que você, que gosta aqui do TV Meu Sertanejo, vá lá apoiar eles lá no canal do YouTube. Dantas e Léo, vai na música Bêbado de Rua. Deixa seu like, seu comentário. Vim pro TV Meu Sertanejo, que eles merecem. Gente, é qualidade. Fica aí a nossa indicação e bora pro vídeo. A gente lembra que em meados ali de 2015, de 2007 até 2015, 2016, o Sertanejo ficou em uma ascendência gigantesca, quase ali tirando espaço pra outros ritmos no Brasil, né, tomarem força. Porém hoje, né, em 2019, a gente pode ver nos streams que muitos outros ritmos estão tomando ali as primeiras posições. O top Brasil, ali normalmente o top 10 era repleto Sertanejo. Hoje a gente já vê funk, já vê um pop, já vê o pagode indo muito forte. Então o Sertanejo não que ele caiu, mas outros ritmos fortaleceu. Sim, ele deu espaço. Exatamente. E para o Sertanejo voltar ao tempo da brilhantina, podemos dizer assim, né, precisa de duplas novas com uma sonoridade nova, uma sonoridade que atraia os jovens. Então a gente separou aqui cinco duplas que 2020, na nossa opinião, vai fazer muito barulho e vai fazer o Sertanejo voltar aí para os rankings no top 10 do Brasil. Lembrando, pessoal, que não é nenhuma verdade absoluta. Isso daqui é uma opinião de nós dois que escutamos Sertanejo quase todos os dias da nossa vida. Agora que a gente trabalha com Sertanejo, então, nossa, Sertanejo para tudo qualquer lado. E a gente não está falando que só essas duplas vão dar certo 2020, vão revolucionar o Sertanejo. Tem muitas outras, mas não tem como falar 15 duplas que vão revolucionar o Sertanejo. Sim, e além disso, vamos fazer o vídeo de apostas para 2020, que é mais para o final do ano, mas para revolucionar, a gente está, né, colocando isso daí que eles estão trazendo novas vertentes do Sertanejo. Exatamente. Primeira dupla, rapaz, a dupla mais conhecida desse vídeo, dentre as cinco que a gente vai passar para vocês, que é a dupla Hugo e Guilherme, a dupla que já tem um barulho, já é conhecida, já tem um sucesso considerável ali, né. Porém, é a minha grande aposta para 2020, para eles saírem daquele patamar, do segundo patamar, para o primeiro patamar, que é o patamar de Marília Mendonça, Henrique Juliano... Nacional. Zaneto Cristiano, nacional, né, já que eles têm um trabalho nacional, mas são algumas regiões que eles são mais fortes. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível... Como é que é? Lembrando que eles começaram com alguns projetos acústicos, né, que eu acho que é uma tendência aí do meio Sertanejo, graças a Deus, porque é acústico que é muito bom, e também no projeto Nopelo, com o hit Namorada Reserva, né, gente, que é muito boa essa música. Aliás, eles fizeram um repertório maravilhoso, algumas regravações, mas as inéditas também estão maravilhosas. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ia, ia... E a sonoridade da dupla é própria, né, é aquele Sertanejo gostoso que a gente tá com saudade de escutar do começo do Sertanejo Universitário. Então é uma dupla que é muito comercial também e tem uma essência muito boa. Eu aposto muito nesses meninos para 2020. Lembrando que eles gravaram um DVD agora, provavelmente terá resenhando aqui no canal no próximo lançamento. A próxima dupla, gente, é uma dupla do meu coração, Luque e Matheus, eles que gravaram agora, acabaram de gravar um DVD em Londrina, no Paraná, um novo DVD, um novo projeto. Sempre com a produção do Diego de Souza, né, um produtor que a gente gosta muito, admira muito o trabalho dele. E há quem diz que Luque e Matheus não é Sertanejo e eu acho que eles também não se rotulam como dupla Sertaneja. E eu acho que eles fazem certo porque conseguem abrir mais o leque, eles conseguem ficar mais livres para os projetos deles. Sim, porém o Sertanejo é aquele ritmo que sempre traz características de outros ritmos, características do pagode, do funk, do pop. Então com esses ritmos dando certo, por que não trazer com Sertanejo? E a dupla que representa melhor nessa sonoridade de trazer outras características de outros ritmos é a dupla Luque e Matheus, uma sonoridade própria, autoral. A maioria do DVD deles é autoral e é legal também ver as participações que participou do DVD dele. Tem funkeiro, tem pessoal do rap, tem pessoal do Sertanejo. É legal que é uma dupla que eu considero uma dupla muito democrática. Então é uma dupla pra pessoal jovem da faculdade, pessoal que gosta de um rap, de um funk. Então eles juntam a galera que o Sertanejo meio que perdeu no decorrer do tempo, né? Que os jovens hoje em dia, tem jovem que só sabe funk, não sabe nada de Sertanejo. Exatamente, eles conseguem abranger muito bem esse público, o pessoal da faculdade, da universidade. Porque quando em 2015 pra trás, esse pessoal da faculdade é o que consumia Sertanejo. Hoje em dia não, é funk. Então o Luque Matheus, ele consegue pegar muito forte esse público jovem. E pra mim, é uma das principais apostas aí. Eu tenho certeza que eles vão revolucionar e renovar aí o mercado Sertanejo de 2020. Próxima dupla, Icarinho e Jumar. Pra mim, é a dupla que eu tô mais gostando do momento. Desculpa as outras duplas aí, é porque o projeto que eles lançaram recentemente, eu pirei, rapaz. Eu apaixonei demais e é uma dupla que eu aposto muito em 2020. Eles que estão com o projeto Sestou o Bebê, né? Que é um projeto onde tem músicas inéditas e muitas regravações. Porém, não são regravações como o Guilherme, que traz muita coisa antiga. Eles trouxeram muitas regravações do começo do Sertanejo Universitário. Então tem muita coisa do Cristiano Araújo, Gustavo Lima, entre outros artistas ali que eles regravaram. Se você gosta de trabalho acústico, é uma indicação, gente. Icarinho e Jumar estão trazendo muita qualidade. E a música inédita deles, que a gente aposta, que tá lá na playlist do TV Meu Sertanejo no Spotify, é Na Língua do Beijo. Exatamente, música muito boa. E é legal também citar, Tuma, que no DVD é nítido que foi feito no pelo, igual o Guilherme fala, né? Mas foi feito no pelo mesmo, porque é nítido os erros que o pessoal faz no violão, eles não voltam. Eles fizeram uma edição. permaneceram os erros no violão. E eu acho que isso que acaba dando aquela essência que você tá no churrasco mesmo, sabe? Naquela perfeição. Então você coloca o DVD Sestou Bebê, você escuta do começo ao fim e você não enjoa, rapaz. Você pensa que você tá na resenha, os caras tão ali junto com você, fazendo as modas, né? Aí, ó, quer fazer um churrasco na sua casa, sem pagar muito pra contratar músico, coloca aí o projeto do Icarus Gilmar, que vai ser quase a mesma coisa, gente. Exatamente, a NA, o escritório NA da Ana Azevedo, acertou em cheio nos meninos. E pra mim, eles vão ser cabeça do escritório em 2020, rapaz. O Miller falou que a dupla preferida aqui dessa lista é Icarus Gilmar. Mas pra mim, gente... Não, eu gosto de todos, mas assim, o que eu tô escutando mais no momento é Icarus Gilmar. Pra mim, é Vitor e Luan. Eu já comentei... Meu, eu sou aquela fã chata, que eu fico comentando nas publicações do Instagram. Sou fã, amo essa música, não sei o quê. Eles que tão aí com um novo projeto, só que eles tão lançando de pouquinho pra gente ir degustando, né? Eu e o Miller, a gente já recebeu o repertório inteiro, já colocamos no carro, já estou, assim, apaixonada em love total. Principalmente com a música Sofridas por Minuto, que é com participação da Marília Mendonça. Ela acha que vai piorar Você vai ver o boato me beijar Essa dupla, gente, ela é do interior aqui de São Paulo, Vitor e Luan. Conquistaram o coração da Marília Mendonça com a música Sem Explicação, que também é uma música maravilhosa, já tem em Spotify. Vai lá conferir, é uma música linda, romântica, na essência do sertanejo. Sem explicação com você, cada beijo é o primeiro, cada vez que eu te vejo é paixão. Porque, além do repertório ser muito bom, eles têm uma voz muito diferente, uma voz, assim, muito sentimental. Pega muito no coração da gente. E essa música Sem Explicação é uma das minhas preferidas. Tô com a Marília Mendonça, que a Marília Mendonça agora é amiga da dupla. E essa música com participação é a minha aposta, então a minha aposta para 2020. Sim, e pra mim, eu falo do Icaro Gilmar, que eu tô gostando demais, mas Vitor e Luan é porque não lançou ainda o DVD completo. Porém, a gente já escutou o DVD completo. E, na minha opinião, em 2020, agora, no final de 2019, pegando 2020, a dupla que tem o melhor repertório do Brasil, no momento, na minha opinião, é Vitor e Luan. É porque não saiu ainda o DVD. Mas você consegue de cabo a rabo, só de inéditas e só música boa, música com letra, com sentimento, música comercial. Eu acho que eles acertaram em cheio no repertório. Tenho que parabenizar aí o escritório, todo mundo aí do Vitor e Luan. É. Pra não ficar feio se a gente voltar de novo, não termina mais. E quem é a nossa última aposta, assim, pra revolucionar o 2020? Não é dupla, o único que não é dupla nesse vídeo aqui, que é ele, rapaz. É o meteoro chamado Bruno Rosa. Ele mesmo, ele que em pouco tempo, no mercado sertanejo, começou a fazer um barulho gigantesco nas redes sociais, também por conta da associação com o Gustavo Lima, que o Gustavo Lima também é o cara número um do mercado sertanejo e todo mundo, pô, o novo Gustavo Lima e tudo mais e tal. Então chamou muita atenção de todo mundo. Foi um meteoro mesmo no mercado sertanejo. Ele já gravou um DVD, já lançou, inclusive a gente vai colocar alguns trechos aqui. E pra mim, Bruno Rosa, ele tem muitos trejeitos do Gustavo Lima, na minha opinião. Porém, o timbre vocal dele não tem como mudar. O timbre dele é daquela forma. Não é que ele imita o Gustavo Lima. Pode ser que os trejeitos é parecido com o Gustavo Lima. Porém, em 2020, eu acho que ele já vai dar uma amadurecida, já vai pegar mais o jeito dele, os trejeitos dele de cantar. E eu acho que isso vai tirar a associação dele. Ai, mais um Gustavo Lima, mais igual aparece, mais um Juan Santana. E isso é prejudicial pro artista, na minha opinião. Igual Yasmin Santos, hoje em dia, você já consegue diferenciar Yasmin da Marília. Então eu acho que em 2020, num próximo projeto aí, já vai dar pra diferenciar bastante o Bruno Rosa do Gustavo Lima. Que pra mim, o Bruno Rosa é uma aposta gigantesca, cara, no mercado sertanejo. Tô fazendo com elas o que fez comigo, melhor iludido que sei. Sim, ele que veio do Espírito Santo, mas agora reside no Paraná, né? Por conta dos projetos. Ele que tá ali com o Antony e Gabriel. Então, tá ali, tá fazendo, acho que já shows por ali. Não sei se pro Brasil inteiro. Tá fazendo sim, ó. Acompanha a agenda. Tá fazendo o Brasil inteiro. Ai, que ótimo. Fico muito feliz. Ele tem muito talento, é um menino novo, tem muito pra oferecer pro sertanejo. E eu vou falar pra vocês, o Público TV Meu Sertanejo é muito fã do Bruno Rosa, porque vocês pedem muito o Bruno Rosa aqui nos comentários. Então tá aí, a gente acredita muito na carreira dele, muito no talento. Ele tem muito pra oferecer pro sertanejo, principalmente agora, no ano que vai chegar. E a gente espera que ele realmente traga uma revolução pro sertanejo. E tá faltando cantores solos, né, pra renovar também. Tem muita dupla, tem muita... Finalizando o vídeo, a gente precisa de duplas novas, sonoridades novas no mercado sertanejo pra dar uma renovada. E essas são as nossas apostas aí pra revolucionar o sertanejo de 2020. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaz. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, dá uma moral pra nós. Comenta aí o que você achou das duplas e tudo mais. Segue a gente lá no Instagram. Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri